Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Adriana Ribeiro Maia, a gente hoje está num ambiente diferente eu vou fazer umas compras e vou precisar do carro, uma das raras vezes que eu preciso do carro e vou mostrar para vocês o que eu vou comprar e as lojas que tem aqui, fica aí Bom, a gente chegou na nossa primeira estação, eu vou numa loja, um pet shop que chama-se Fresnap deixa eu só ver se vem um carro, vou mostrar aqui para vocês preciso comprar uma coisa para minha gata e vou aproveitar e vou comprar ração também estamos entrando, olha só, carrinho para gato ou cachorro mochila, essa mochila que eu tenho, não é exatamente essa, mas eu tenho para quando eu levo gato tem praticamente tudo que você possa imaginar comida para cachorro snacks olha só tudo dando uma ideia também para vocês como esse troço é grande, também tem peixe se quiser comprar peixe também pode ter, olha lá olha esses daqui como são eu acho que ganharam comida, né aqui exatamente isso que a gente precisa deixa eu dar uma olhada aqui isso aqui é o que eles chamam em alemão de Katzenbaum as arvorezinhas eu tenho uma parecida com essa mas eu preciso botar um estabilizador aí isso que eu vim aqui comprar o negócio vocês estão vendo aí a quantidade que tem e eu preciso é exatamente desse daqui e para fazer uma adaptação no Katzenbaum que eu já tenho vou aproveitar que eu estou aqui e vou comprar também comida aí, olha vários tipos porque ela é diabética mas ela gosta muito desse aqui e aqui está mais em conta 3,19 euros vou levar logo umas duas desse olha só todos os brinquedinhos uma tenta de coisa que tem comida de tudo quanto é jeito tamanho e formato a ração que ela gosta é essa daqui eu vou levar logo dois também essa daqui é o que ela gosta mais aí que vocês estão vendo essas são as compras comprei a ração comidinha molhada e essa coisa aqui que depois eu mostro para vocês que é para afiar a unha e essa coisa aqui para estabilizar o Katzenbaum dela e agora a gente vai para a segunda loja segunda loja é essa daqui ui, calma no chão chama-se Action e é uma loja que vende coisas baratinhas mas até não está funcionando vamos lá uma coisa que eu estou procurando vamos ver se tem aqui mais coisa comprei umas decorações ali não repara a sujeira do carro não está podre eu vou ter que levar a qualquer hora essa semana não sei mas semana que vem comprei meia para minha filha comprei umas coisinhas mas não achei o que eu queria vamos para a nossa terceira parada bom então agora a gente está vindo no nosso terceiro lugar que é o Obi aproximando da entrada não sei se o áudio vai ficar bom por causa do vento tem muito vento vamos ver aqui as margaridas olha que coisa fofa aqui são os narcisos bonito todas as florzinhas típicas do começo da primavera vamos lá aqui você pode comprar cozinha pode comprar churrasqueira essa loja aqui imensa tem tudo que você possa imaginar para construção tem que tomar cuidado que não pode fumar as pessoas olha isso aqui qualquer coisa que você precisa eu preciso de um vaso e de planta aliás eu esqueci de pegar o carrinho é toda a parte de plantas de tudo olha que fofas tem todos os tipos de plantinha são as plantas são as plantas para ficar dentro lá de fora e aqui são os móveis para a varanda ou para a jardim para o pessoal que mora em casa aqui está a parte de plantas de fora olha que bonito todas as florzinhas que você possa imaginar tem por aqui essas daqui eu comprei exatamente essas daqui tem o nome delas olha que ideia legal essa aqui também se você quiser pendurar na minha varanda não tem como pendurar e também venta demais olha que bonito preciso de um vaso bem grande mas eu acho que esse tem sápice de grande demais eu tive que sair da loja para pegar um carrinho para eu comprar terra aí eu comprei universal earth que é para tudo e o vaso que eu preciso para colocar o pinheiro as compras primeira parte aqui a terra as plantinhas que eu comprei e o vaso eu tenho que devolver o carrinho estou aqui no media market só para mostrar um pouco para vocês aqui é um bom lugar para você comprar coisas eletrônicas praticamente dentro olha espera aí só para ter uma noção aí do que tem já peguei o que eu preciso vamos continuar porque ainda tem coisa para fazer olha lá bom agora eu vou resolver a última parada que é fazer compras vou nesse supermercado que eu já recebi eu passei nesse outro aqui que é bem interessante que é uma papelaria e para o supermercado vou levar o meu carrinho de compras supermercados não costumam é da bolsa você tem que comprar eu gosto de ir no carrinho porque eu tenho problema de coluna bom aí estão as minhas compras comprei tulipas comprei um montão de coisa vou mostrar para vocês bom gente então já vamos encerrando aqui esse dia de compras a vida exatamente como ela é é o que a gente faz aqui mostra aqui nesse canal certo? espero que vocês tenham gostado e vocês gostam de fazer todas as coisas cotidianas Brasil e Europa não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo não deixe de se inscrever no canal